Alô galera, eu sou o Marcelo, estou diretamente aqui de Nova York compartilhando essa vista maravilhosa com vocês pra dizer sabe o que? Sabe como a gente aqui mata a saudade do Brasil? Acompanhando o torneio de sinuquinha Anotem aí, dia 9 de dezembro, próximo domingo estará acontecendo o 29º torneio de sinuquinha no Castelinho Bar em Santa Cruz da Serra, no Rio de Janeiro com premiação garantida de 5 mil reais 5 mil reais galera e você pode acompanhar ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo assim como a gente aqui pelo canal do Youtube No Trabalho Bilhar o canal do sinuquinha com o nosso amigo Calango e a organização desse grande evento está sendo feita pelo meu grande amigo Evaldo grande abraço Evaldo!